Davi escreveu e cantou este salmo como reconhecimento por Deus tê-lo libertado de seus inimigos e de Saúl. Davi começa o salmo afirmando seu amor incondicional a Deus. A seguir, afirma que Deus é sua rocha, seu libertador, seu escudo. Depois, descreve como Deus o livrou de diversas situações ruins. O verso 6 é chave nesta oração. Clamo a Deus, grito para que Ele me socorra. Do seu palácio Ele ouve minha voz. Meu grito chegou à sua presença como em uma audiência particular. Eu convido você a identificar os livramentos que Deus já operou em sua vida, em seu favor. Agradeça-lhe por sua bondade. Como todo pai e mãe, o Senhor ficará feliz em ouvir e certamente continuará atento aos clamores que você faz a Ele. Obrigado, querido Deus. Nós temos diversas razões, muitas razões para sermos gratos ao Senhor. Por isso, ajuda-nos a cultivarmos um coração agradecido sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.